Música A discussão sobre a limitação de dados na internet fixa dos brasileiros voltou à tona. O governo, que agora nega a intenção, autorizaria as operadoras a cobrarem uma taxa extra dos usuários que navegassem além de um determinado limite. No sistema proposto, cada assinante contrataria um pacote de dados do tamanho que desejasse, em um modelo parecido com o que as operadoras de celular já utilizam. Você concorda com o limite para a banda larga fixa? Fala, jovem! É um absurdo. Primeiramente porque a gente já não tem qualidade na internet. E além de tudo, eles vão limitar o que a gente já tem. Então, o Brasil devia investir na estrutura da internet antes de desenvolver um plano desse. Também tem a questão de limitar nosso acesso à internet. A gente se comunica hoje em dia globalmente através da internet. Então, a gente também tem que pensar que vai cortar muitas das nossas liberdades. Eu acho que desde que ela tenha um preço justo, eu sou favorável. Porque, na verdade, a gente não paga pelo serviço que a gente está contratando. A gente paga, a gente gasta muito menos, o serviço não tem boa qualidade. E se alterando isso e colocando uma limitação, desde que o valor seja baixo, eu sou favorável. Então, eu sou praticamente contra isso porque você não tem... Vamos supor que você não gaste toda a sua banda. Se você não gaste toda a sua banda que foi delimitada, vamos supor que você tenha 30 gigas para gastar no mês e gaste 10. Desde que você pague só 10, aí seria, sim, justo. Porque você não estaria pagando, vamos supor, embora você faça um contrato de 30. Mas, quando acaba esse contrato, você tem que pagar mais para ter acesso à internet. Eu acho que isso não é justo, entendeu? Bem, eu não concordo, especialmente com o número de pessoas no Brasil que jogam online e também com o uso de serviços de streaming. Eu acho que a população seria muito prejudicada com essa limitação de dados. Ah, eu acho que é uma medida que só beneficia as operadoras e não parece nenhum benefício para os próprios consumidores. Não, não é justa, porque não faz sentido. Eles querem seguir um modelo onde tem uma internet funcional, que é a dos Estados Unidos. Mas isso não vai funcionar aqui, porque além de ser muito falho, vai ser muito caro.